O Campo Mourão vai sediar o torneio de pesca na Usina Mourão. E está aqui conosco o engenheiro Rubem Moiano, das antigas, já está quase moroense. Primeiro dizer para você, com uma satisfação, recebê-lo aqui no Tribuna do Povo. Bom dia, Rubem. Bom dia, um prazer para mim estar falando a vasta audiência. Nós percebemos quando às vezes vamos a outras cidades, como é assistido o Canal 54. Bom, eu quero saber de você o seguinte, o torneio de pesca acontece quando? É assim, o torneio de pesca foi planejado no 2015, em novembro. Foi planejado três etapas, porque sempre a finalidade é integrar a região, não que seja tudo feito em um lugar. Então, a primeira etapa foi entre os rios do oeste, em maio. Agora, este sábado e domingo, dia 10 e 11 de setembro, é na Usina Mourão, em Acercão, um complexo maravilhoso que tem lá. E a terceira etapa vai ser em quarto centenário, no mês de outubro. Bom, quem pode participar deste torneio? Este já é o... qual que você falou? Este é o primeiro. É o primeiro. Estamos organizando a finalidade de potencializar a pesca em nossa região. O ano passado, então, não aconteceu? Não, foi planejado em novembro de 2015 para realizar este torneio. Então, o primeiro torneio de pesca da Usina Mourão vai acontecer dia 10 e 11, sábado e domingo, correto? Exato, em Acercão. Aí, eu queria saber de você, qual o objetivo? Olha, potencializar mais um atrativo, se se pode dizer esportivo, turístico, mais um atrativo para integrar a família. Porque este torneio, nesta etapa, é só canoa e caia. Então, vai começar dia sábado, que vai chegar gente... posso falar de onde vem? Claro, por gentileza. Eu ia perguntar, mas já que você está falando... Tem gente confirmada de Guarapuava, de Apucarana, de Astorga, de Rondônia, de aqui de Pabiru, da região. Então, é muito importante porque a nossa região se vai consolidando e conhecendo todos os atrativos que temos e bem variados em quantidade e qualidade fora da nossa região. Bom, você já é o idealizador da Rota da Fé, que hoje é um negócio, né, que está correndo o mundo aí, a ideia, e surgiu exatamente com a tua... o teu objetivo, né, que era exatamente movimentar o turismo na nossa região. Agora, você está fazendo o torneio de pesca, que pelo que você falou, pelas inscrições aí, está sendo um sucesso. Eu queria saber o seguinte, quem quiser participar, como é que faz? Pode entrar em contato, sim, diretamente, enviar um e-mail, que é mais fácil, torneio de pesca com kayak, arroba hotmail.com, sim, ou tem dois telefones, ou não sei se querem passar o cartaz do torneio de pesca. Opa, é o Mário Júnior vai mostrar pra gente. Aí está toda a informação, ou falamos os telefones, sim, são duas pessoas responsáveis da parte técnica, como em todo, um procura parceria, sim, aqui está a Prefeitura de Campo Moral, mas está também a gente de Acercam, está a gente do Ministério da Pesca, a gente de IAPE, tem um monte de pessoas que ajudam pra que se levem à frente este projeto, cuja finalidade é integrar a região, sim, potencializar todos os atletivos que temos na nossa região. Bom, agora vamos falar do prêmio, né, porque você vai participar de um torneio desse, é o primeiro pra alavancar o turismo na nossa região, as pessoas que gostam, né, da nossa cidade, que é uma cidade que, sinceramente, vou falar pra você, nós conhecemos centenas de cidades, mas aqui, quando a gente vem, a gente gosta, é uma cidade simples, mas muito hospitaleira. Qual que é o presente pra quem vai participar do primeiro torneio de pesca na Usina Mourão? Sim, antes de falar, eu sou um que pode confirmar o que você está falando, eu não sou de aqui, sou argentino, e graças a Deus gostei muito, e principalmente aqui, Campo Moral e região, porque um está em Campo Moral, mas gosta da região também, é porque tem futuro, em todo sentido, né, ou seja, você dá qualidade de vida à sua família, sim, e tem futuro, por isso. Bom, o prêmio vai ser premiação do primeiro ao quinto lugar, sim, os primeiros, só que a premiação é, mais que nada, o que vai ganhar durante sábado e domingo, dia sábado, vão estar plantando árvores frutíferos, vão estar soltando peixes, de noite se vai fazer um arroz caiaquero, que é um plato especial que foi criado, sim, para o evento, e a competência vai ser domingo de manhã, então o que acontece é que sábado vai ser um dia de integração por todos os que gostam desse tipo de esportes e esse tipo de atividade com as famílias, porque vai participar no caiaque uma ou duas pessoas, mas fora vai estar a família participando de outras atividades, contribuindo com o meio ambiente, respeitando o meio ambiente e conhecendo tudo o que temos na região para que volte. A premiação são uns trofeos muito bonitos feitos aqui pela gente de artesanato de aqui, de Campo Moral. Ei, Rubem, que legal, a gente está vendo aí as cenas gravadas, que lindas, da pescaria, e essa pescaria é um negócio que relaxa a pessoa, dá para levar a esposa, dá para levar os filhos, é um programa diferente, sábado e domingo, o próximo sábado e domingo, a grande programação, vai colocando aí na ideia da família, vou te levar num negócio que vai ser sensacional, é esta promoção especial para a gente mostrar que a nossa cidade de Campo Moral tem um poder sensacional para desenvolver o turismo. O turismo é a indústria que mais gera empregos no mundo, tá? Você está vendo aí os cartazes e você vai poder disponibilizar dessa beleza. Agora, eu queria saber do Rubens o seguinte, se, por exemplo, o cara chega em casa para a esposa e fala, ah, vou te levar num lugar legal, a gente vai acampar, dá para acampar no sábado para o domingo lá? Por isso vem, toda esta gente que falamos, tem muita gente de fora, como falamos, inscrita, incluso de Rondônia, eles vão chegar sexta de noite e sábado de manhã, vai chegar, vai acampar, sábado vai ser integração com fraternização entre todos, para domingo o torneio, vai bater durante o dia plantio de árvores, soltura de peixes, famoso arroz caiaqueiro, como falamos, e outro tipo de atividades para integrar todas essas pessoas e queremos que no ano que vem voltem essas pessoas, mais outras, de outras cidades, para conhecer o potencial que tem aqui, sim, para difundir a região nossa. Agora, no sábado vai ser uma correria, né? Então, todo mundo querendo saber que horas que começa esse primeiro torneio de pesca em Campo Morão, aqui na nossa usina. Essa vai ser domingo, 7 horas, de 7 da manhã, aí 13 horas finalizando. Deixa eu perguntar uma coisa para você agora. O peixe que forem pescados, eles podem ser trazidos embora ou é a pesca esportiva? Esportiva que se fala, pesca esportiva que se fala, que é solto, sim, é solto o peixe. E agora explica para a gente, a dona de casa quer saber, eu também fico curioso, o que é arroz caiaqueiro? É isso? Isso. Podemos, ou seja, não sou cozinheiro, não faço, só estou na parte de organização. Podemos, se quiser, em outro momento, trazemos a pessoa que faz, que criou o arroz caiaqueiro, para ele mesmo falar. Mas você não conhece nem os produtos que compõem o prato? Ele falou muitas hortaliças, peixe e arroz, só que o jeito que se faz é distinto. Bom, também é importante falar para você que ficou interessado no primeiro torneio de pesca da Usina Mourão, que acontece sábado e domingo, da estrutura. Tem uma estrutura toda voltada para isso. É claro que se nós vamos receber pessoas de Rondônia, de outras cidades da região, de outros estados, como você está vindo de Rondônia, é óbvio que tem que ter uma estrutura. O que tem? Tem banheiro, tem chuveiro? Tem tudo. Lanchonete? Tem tudo, tem para fazer churrasco, tem tudo. Acercamos tem uma estrutura maravilhosa aqui, sim. Nós temos muitas estruturas que é o que procura um quando... Quando começamos, se você foi um dos que apoiou no princípio, que um falou, turismo sustentável, é isso. Utilizar as estruturas que tem, sim, integrando distintos tipos de entidades e instituições para potencializar os distintos tipos de atividades que existem em turismo. Bom, só repetindo então, sábado e domingo, na Usina Mourão, o primeiro, primeiro, olha que legal, você pode dar a arrancada e falar vou participar desse negócio porque damos o contapé inicial. Primeiro, torneio de pesca na Usina Mourão, de Campo Mourão. Olha que legal, para você ficar marcado para sempre. Mas não, eu participei do primeiro, né? Porque tem gente que diz que participa das coisas, mas não vai em lugar nenhum. Não, não, não sabia. Tá. Como é que faz, mais uma vez, como é que faz para fazer a inscrição, para estar lá no sábado e no domingo participando com essa jentarada toda? Tem o e-mail que é torneio de pesca, sim, com kayak, arroba hotmail.com. É mais fácil por e-mail, aí pide informação, envia o reglamento, dúvidas, consultas, diretamente com a parte técnica que vai solucionando de forma rápida. Agora, Rubens Moiano, você veio para cá e você me procurou na época e falou assim, a gente quer fazer uma coisa exclusiva em Campo Mourão, que é a Rota da Fé, né? E começamos com a Rota da Fé. Como é que está a Rota da Fé hoje? Cresceu, desapareceu? Tem gente que acha que não existe mais Rota da Fé. Olha, hoje, em outubro vai ser nove anos e temos 45 edições. Vai ser a edição 45ª, sim? E esta vai ser muito especial porque estamos em preparação para o ano que vem, que vamos chegar à Rota 50 em outubro, o ano que vem, se Deus quiser. Queremos fazer algo muito especial. Já vai ser especial em esta Rota, sim? Sempre saindo concentração, vai ser em catedral e em santuário, Nossa Senhora Aparecida, ficando na misa, estando dentro da novena Nossa Senhora Aparecida, saindo para a comunidade de Boa Esperança, começando a caminhar, apreciando os vales que tem aí muito bonitos, passando por a trilha de Maria, uma trilha maravilhosa, passando por Acantilado, por a Gruta de Frei Damião, chegando a la Cazoeira Boicotó, a Capela Santa Teresinha, o Morro Santo Me, a Parroquia San Pedro, o Cristo Redentor em Curum Bataí, Nossa Senhora de Gracia, em Barbosa, e finalizando o Santuário de Santa Rita de Casa, em Barbosa Ferraz. Ou seja, são um monte de atrativos, e a finalidade que foi criada foi dar um domingo distinto em família, em contato com a natureza, que é o que, graças a Deus, se está fazendo, e cada vez mais famílias estão indo. Por que falamos isso? Porque no princípio eram só adultos que passiam, agora não. Tem um 37% que são crianças que participam da Rota, significa que a criança vai com o pai e a mãe, que era a finalidade por que foi criada a Rota da Fé. Bom, repete para a gente a próxima Rota. A Rota vai ser domingo 9 de outubro. Mês que vem. Exato, saindo desde Campo Moral, finalizando o Santuário de Santa Rita de Casa, em Barbosa Ferraz. Alguém que interessa, esteja interessado, ou queira conhecer mais, pode ingressar. Tem um e-mail que é mais fácil, rotas, com esse, rotasdafe, arroba gmail.com. E aí tem informação, vídeos, fotos. Olha que bonito o cartaz aí, ó. Bom, a gente está falando com um cara que é especialista. Ele veio para cá, na época, e tinha uma proposta, né? A proposta dele é exatamente desenvolver o turismo na nossa região. Começou com a Rota da Fé. Agora já está trazendo o torneio de pesca e tem outros projetos aí que nós não podemos também ficar falando muito, porque senão aparece um camarada de ozo, o alhudo aí, acaba carregando. Mas o turismo, vou repetir para você, o turismo é uma das principais geradoras de emprego, a indústria que mais gera emprego. Então nós temos um potencial muito grande, nós temos uma região belíssima, né? É só você, quando a gente viaja, a gente vê os comentários das pessoas, né? Nós temos a Festa do Carneiro do Buraco, a Rota da Fé mesmo. Eventos culturais, muitos. Culturais, né? Muitos eventos culturais. Uma coisa sensacional, né? Tem cavalgadas, encontros de molhadeiro, bicicletas, vai, caminhadas. Tem muito variado. Bem diversificado na região nossa. Bom, e o senhor continua sempre desenvolvendo essa cultura que é tão importante, né? Que é o turismo na nossa região. Sustentável, sempre em parceria, né? Porque em todos, é importante as parcerias. Agora eu também quero dizer para vocês, você pensa que tudo é moleza para ele? Ele estava chorando as mágoas, porque todos nós, né? Nós temos as nossas coisas íntimas. Eu estava dizendo, tem gente que fecha a porta. Você sabia que fecha a porta? Sabe por que fecha a porta? Porque ele não faz e não deixa ninguém fazer. É o famoso invejoso. O invejoso é o seguinte, ó. Se ele pudesse fechar todas as portas, ele fechava. Por quê? Porque daí, é, infelizmente, é assim, isso aí é o primeiro, a primeira sacanagem que a gente ouve da história do ser humano é inveja. A inveja é um negócio que, então, você, que é miserável de pensamento, você, que não tem capacidade de gerir as coisas, de gerenciar, de levar ideias, deixa as pessoas que querem fazer. Você vai passar, eu vou passar. Nós vamos passar. Mas a cidade e os nossos filhos e filhas os nossos netos, outras pessoas vão vir por aí. Então, para de ser mesquinho. Abra a porta da esperança. Abre, abre. Tanta gente passando necessidade, tanta gente chorando, tanta gente precisando de uma oportunidade de vida. E se você, olha só, se você abrir uma banquinha e tiver um grupo de pessoas passando, você vai poder vender alimentos. Se você não quer vender alimentos, mas você quer vender lembrança, se tiver um grupo de pessoas passando porque está vindo pela cidade e gostar do artesanato, como está acontecendo em Campo Morão, Rubem, que não tinha, né? Cresceu, cresceu muito. Cresceu muito. O que vai acontecer? Vai gerar emprego, irmão. Vai ser melhor para todo mundo, para o comércio, para a indústria, né? O Fabinho está dizendo que é legal até para comprar sapato novo para ir para a Rota da Fé. É verdade. É. Então, para de ser mesquinho. Aquela tua cultura de miserável, isso aí tem que... Vai, sabe? Vai terminando com isso. Deixa o rapaz trabalhar. Deixa nós trabalhar, rapaz. A gente veio para cá exatamente porque a gente ama o que faz. Tá? Então, eu quero agradecer muitíssimo ao Rubem. Ou se você quiser falar com ele, eu vou dar o telefone, que é o 3525-1878. Tem também lá no... Você está lá no... Turismo Sem Moral. Turismo, né? Sem Moral. Dá o endereço certinho lá para o pessoal. Sim, é turismo, a letra C de campo, moral, arroba, gmail.com.